Olha, vem comigo agora porque está preso o segundo autor de um homicídio em um bosque aqui da capital. O Douglas volta comigo porque um desses compassas, desse crime, já tinha sido preso antes. Não é isso, Douglas? Exatamente, Fred. Agora com a prisão do Brian Richard da Silva, de 22 anos, a polícia fecha o cerco contra esses criminosos que ainda tem um menor que foi apreendido na época do assassinato. O assassinato, o latrocínio e o roubo seguido de morte aconteceu em outubro do ano passado no Bosque dos Buritis. Esses três malandos, bandidos, na verdade, eles foram lá no bosque com a intenção de furtar e roubar celulares das pessoas que frequentam o local. Só que quando eles encontraram a vítima, roubaram a moto e o celular. A princípio, eles não iam fazer nada, segundo as investigações constam, não iam fazer nada com a vítima. Mas ao descobrir que a vítima era homossexual, ela foi recebida com vários golpes de faca, na maldade pura mesmo. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital. A polícia, então, na época fez a prisão deste rapaz que já está na cadeia, a apreensão deste menor de idade e agora fecha as investigações com a prisão também deste Richard, Brian Richard da Silva. O delegado que investiga o caso, que estava à frente das investigações, inclusive conversou com a gente. Vamos ouvir. A investigação apontou que ele, na companhia de mais um comparsa, que já foi preso no mês passado, e mais um menor de idade, foram até o bosco dos boletins para roubar celulares e uma determinada vítima, no momento da ação, foi ferida por diversos golpes de arma branca, com uma faca, e esses ferimentos foram a causa suficiente para a sua morte. Eles subtraíram tanto o aparelho de telefone quanto uma moto. E durante a investigação foi demonstrada a autoria desses três indivíduos, incluindo o menor de idade, que já se encontra internado por uma prática de um outro roubo. O indivíduo foi conduzido até especializado, foi interrogado, confessou a prática do crime e foi recolhido ao CARS, então na posição agora do Poder Judiciário.